Você sabia que fazer um aplicativo pode ser muito mais fácil do que fazer um site? Passo 1. Defina o visual. Escolha as cores e as imagens que mais combinam com a sua marca. Passo 2. Crie o conteúdo. Adicione abas, funcionalidades e personalize as informações. Passo 3. É o que gostamos de chamar de embalagem. Para colocar o seu aplicativo na prateleira, só falta criar um ícone, escrever o nome e dar uma descrição. Crie seu aplicativo na fábrica de aplicativos. É fácil, rápido e sem programação.